Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, ato saudações, membro-governo Neymalo, nevemaximona posse russe, sete estados, sexta-neu. Questão-nei, ato russe, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, li-ru-se discurso, bem-he-ra, fotomara de posse, membro-governo, e a palácio, presidente Barroquite, sexta-neu. Nereyan, aproveita a ocasião de ane, pode ratonha saudações especiales, membro-governo, terceiro, o oitavo-governo, poníamos ato votos a torar o serviço dia com o sucesso da Timor-Leste e da Diaclutã. Os novos membros do governo têm a parte da aposta e a inserção especiales. O que eu estou fazendo, para também expressar a todos os permanentes do governo, as minhas comandas, pode-lhe-ra, inserção e a inserção. Ao oitavo-governo, os meus membros votos de bom trabalho, e sucesso no serviço a favor do progresso de Timor-Leste. É o conhecimento de todos que o país está concentrado no combate à população do vírus coronário. A luta contra esta pandemia é de cada um de nós e de cada nação. Esta é uma luta a escala do passado. Tenhamos, pois, a consciência da dimensão mundial desta pandemia, o número de pessoas afetadas no mundo já está perto dos 6 milhões, e o número de pessoas mortas já está próximo dos 400 milhões. A mandação, primeiro-ministro, propõe para a Presidente da República a autonomia membro do governo do Conselho, o ministro aprova a alteração da HULUC, a organica oitavo-governo, a do governo se for te lutar, ou o conjec lutar. Se fez estado, primeiro-ministro, situação do Parlamento, e o primeiro-ministro, a iniciativa propõe membro do governo do FON, a prensa, a fatta em MAMU-Sira, a fatta em FON, a ter mudança orgânica a governunia, o presidente da República, promulga a ONU. No nosso ministro, o assunto combatente de libertação nacional, o isolamento da costa, metamal e ratetem, a nesta, vai bem, cumprindo a obedecer a confiança, o primeiro-ministro, no Rússia, a autoridade de Sira, a neve-feira, no Darema, para a raia e dané, o povo e dané, pronto a servir qualquer tempo, também, a classe em Titoran, também, a ramota, o povo, a corresponde para o povo. Vai bem, também, cumprindo a obedecer a confiança, no depósito. O primeiro-ministro, a autoridade de Sira, a neve-feira, não foi mais, no Darema, da raia, para o povo e dané, pronto a servir, em qualquer tempo. Também, não é que ela sente toda, toda também, a ramota com o povo, a ter for resposta, a bom tudo. Nia, a tuta, plano na política, e a nana zona, também, a secretária de Estado, a lau, serviço, durante, na rua, o ministro, o bar, a la, 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 a